Música Mais 86 agricultores familiares de Itacoatiara no Amazonas receberam nesta quinta-feira o título de propriedade da terra pelo programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O programa tem o objetivo de garantir aos produtores rurais que ocupam terras federais na Amazônia a propriedade da terra. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a regularização fundiária permite o acesso a políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar e promove o desenvolvimento sustentável da região. Após receber o documento emitido pelo governo federal, o produtor rural deve fazer o registro do imóvel em um cartório do município para validar o título. O produtor rural ainda deve fazer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural da Propriedade. De Brasília, Daniela Almeida. Música